Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não dirá Delica moda Ai, que saudade do que a tua boca faz Que qualquer virus que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Pedir que eu sou forte Mas eu volto pra quem deseja você Você me dá glória Coração se fode O tanto que eu choro só falta tudo Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não dirá Delica moda Ai, que saudade do que a tua boca faz Que qualquer virus que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Pedir que eu sou forte Mas eu volto pra quem deseja você Você me dá glória Coração se fode O tanto que eu choro só falta tudo Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe,